A qualidade do leite relacionada à saúde da glândula mamária e aos cuidados na ordenha e conservação do leite na propriedade é um dos pontos mais críticos da pecuária leiteira, seja ela desenvolvida de forma convencional ou orgânica. O leite orgânico tem um potencial de qualidade muito alto, já que é um produto livre de produtos químicos, artificiais e prejudiciais à saúde, produzido de forma sustentável e extremamente saudável no momento em que é retirado. Entretanto, o produto corre o risco de ser contaminado e se deteriorar se a ordenha e conservação não são adequados. A perda de qualidade em um produto com tamanho valor agregado significa desperdiçar o investimento, o esforço de produção e os recursos humanos e naturais utilizados. O primeiro cuidado a ser tomado diz respeito à manutenção e à higiene dos equipamentos de ordenha. A ordenha mecânica pode ser uma excelente aliada para a produção de leite de alta qualidade, mas há necessidade de cuidados com sua operação, tanto relacionadas à saúde dos animais como à conservação do leite. Um bom treinamento do ordenhador é fundamental. A higiene do ambiente onde ocorre a ordenha é outro importante fator. Ao final de cada ordenha, a sala deverá ser higienizada, retirando-se os dejetos sólidos e, a seguir, lavando-se o piso e as paredes com água corrente. O acúmulo de dejetos sólidos e líquidos é danoso à sanidade do ambiente e aumenta os riscos de perda de qualidade do leite retirado e da disseminação de doenças entre os animais. Pouco antes da ordenha, os animais devem ser levados da pastagem ou do curral de confinamento para a sala de ordenha. O tratador deve reunir e conduzir as fêmeas em produção com muita calma, tranquilidade, sem correrias, gritarias ou estresse. A agitação tem efeito negativo sobre a descida do leite, que pode representar queda de produção. E caso seja necessária a presença do bezerro para que o leite seja liberado, como ocorre com as vacas das raças Gir Indobrasil, os bezerros também deverão ser conduzidos e amarrados junto às mães, sem estresse. Após a contenção do animal, deve ser feito o teste da caneca telada ou de fundo escuro, no qual se busca identificar a presença de grumos purulentos no leite, que é um sinal da ocorrência de mastite clínica. Dois jatos de leite são coletados de cada teto e direcionados para a caneca, sendo feita a verificação da presença de pontos brancos sobre a superfície negra. Se isso ocorre, o leite do quarto mamário infectado terá de ser descartado e se faz necessária a assistência de um médico veterinário. A seguir, os tetos deverão ser mergulhados em solução de iodo, um a um, antes da ordenha, em uma importante prática de controle da mastite ambiental, que poderia penetrar no quarto mamário durante a ordenha. A higienização se completa com secagem usando papel toalha descartável, em que também se retira possíveis sujidades presentes na pele dos tetos. A seguir, as teteiras são colocadas em cada teto, tendo início a operação de ordenha propriamente dita. É importante que ao manusear as teteiras, o ordenhador cuide da manutenção da higiene do equipamento, evitando sua queda e contato com o piso ou outras superfícies. Na operação da ordenhadeira, outro cuidado fundamental diz respeito ao final do fluxo de leite. Muitos equipamentos encerram a ordenha assim que o leite para de fluir, evitando que a sucção continue, ocorrendo a chamada ordenha cega, que causa danos à glândula mamária. Caso a ordenhadeira não possua esse sistema, o operador deve estar atento ao final do fluxo de leite, desligando a sucção e retirando as teteiras o quanto antes. Ao final da ordenha, após a retirada das teteiras, novamente os tetos deverão ser mergulhados em iodo, como mais uma medida preventiva contra a transmissão de micro-organismos causadores de mastite, não sendo feito enxugamento com papel toalha. Finalmente o animal é liberado, sendo conduzido de volta ao pasto ou curral de confinamento de forma a evitar o estresse. A cada 90 dias a gente faz um teste de CCS eletrônica de todo o rebanho também, através da clínica do leite, em Piracicaba. E por esses testes a gente vem controlando a CCS. Hoje a gente trabalha com a CCS aqui na casa de uns 350 mil. Não é uma CCS tão boa, não gostaríamos de tal coisa, mas a gente vem desenvolvendo esse trabalho para buscar uma eficiência de uma CCS abaixo de 200 mil células. O que a gente procura fazer quando a gente está em posse dessas análises de CCS? Nós separamos os animais que estão com CCS mais elevada, deixamos eles para ser ordenhados por último, para que esses animais não contaminem os outros animais. Fazemos, às vezes, até secagem de alguns animais que têm uma CCS muito alta. Alguns animais faz-se até a cultura, para saber qual a bactéria que está agindo ali, para posteriormente a gente poder ter algum tipo de ação, no caso dessa vaca vir a dar uma mastite. Mas, normalmente, a gente faz essa questão de separação desses animais com CCS altos. A parte de higienização de ordem, a gente trabalha com pré-dipping, trabalhamos com pós-dipping, e trabalhamos também, esses animais com CCS altos, a desinfecção das teteiras. Quando a ordem é esse animal, a gente desinfeta essa teteira, para depois colocar em outra vaca. Até duas horas depois da ordenha, o leite deve ser armazenado em tanque de expansão e resfriado a 4 graus centígrados para a coleta a granel, a cada 48 horas. Caso a pasteurização vá acontecer no mesmo dia, o resfriamento pode ser feito a até 10 graus, com o processamento acontecendo o quanto antes, para que a melhor qualidade possível seja mantida. O processamento do leite, se logo após a ordenha, nos ajuda muito na coleta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí